Um dos problemas mais comuns enfrentados por times e equipes é a falta de comunicação eficiente e alinhamento. Saber o que o outro profissional está executando, se está no timing correto, por que está parado o projeto, quais são as dificuldades. E tudo isso pode ser resolvido com o Daily Scrum. Se você já ouviu falar de metodologia ágil, se você já coloca em prática o Scrum, Daily Scrum vai resolver boa parte dos seus problemas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, como fazer de maneira adequada e quais são os benefícios dessa execução. Solta a vinheta que eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o Master do Black Belt e esse é o canal da CAI. Onde a gente fala um pouquinho sobre metodologias ágeis, gestão de processos, projetos e o assunto de hoje, o tópico de hoje é Daily Scrum. Se você já participou de métodos ágeis, se você já tentou aplicar na prática algum método ágil no seu projeto, talvez você tenha ouvido falar de Scrum. É Scrum, você dividir ali, backlog, histórias de usuários, aplicar um sprint, mas de fato talvez você não tenha entendido o que significa um Daily Scrum. Daily Scrum, pessoal, eu vou colocar na tela para vocês uma definição menos formal, mais caseira que nós elaboramos para Daily Scrum. Daily Scrum é uma ferramenta valiosa para resolver o problema de falta de alinhamento e comunicação eficiente de equipes em projetos. Então, essa reunião é uma reunião diária que acaba acontecendo com os times de Scrum, os times envolvidos no Scrum. Então, sempre, no começo do dia é o mais tradicional, já vi sendo feito de forma diferente, mas no começo do dia é o mais tradicional, reunir toda a equipe e levantar algumas questões para entender e principalmente para resolver os principais problemas que nós citamos. Falta de comunicação, falta de alinhamento e assim sucessivamente. Então, é uma reunião diária executada formalmente para a gente poder bater um papo e discutir alguns tópicos. Porém, quais tópicos são esses que são discutidos nessa Daily Scrum? Três perguntas são essenciais. Joga na tela aí para que todo mundo possa compreender. Primeira pergunta, o que você fez ontem? Segunda pergunta, o que você vai fazer hoje? E terceira pergunta, há algum obstáculo que esteja impedindo o progresso? Com essas três perguntas, você consegue extrair de cada profissional participante dessa Daily, aquilo que você precisa para saber qual é o status do projeto, ou melhor, por que o projeto está parado e se há algum erro de comunicação, se existe algum problema de comunicação junto com o time. Então, antes de mais nada, antes de eu continuar aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda muito, pessoal, a produzir esse tipo de conteúdo. Beleza? Então já deixa o seu like aí e se inscreve, por favor. Quem que deve participar dessa Daily Scrum, então? Obviamente, pessoal, o time de Scrum, mas sendo mais específico, eu vou colocar na tela aí para vocês. Quem são os profissionais? Principalmente os membros, incluindo o Scrum Master, Product Owner e normalmente os desenvolvedores, tá? É importante que esses profissionais estejam presentes na reunião para garantir a eficácia. Mais um ponto, né? Aí vem todo aquele tópico que a gente sempre fala a respeito de, olha, para conseguir tirar as informações, por exemplo, de desenvolvedores, eles precisam se sentir satisfeitos, não, perdão, confortáveis com os Product Owners, com os Scrum Masters e assim sucessivamente. Se não, por conta de hierarquia, que muitas vezes é trabalhada dessa forma, apesar de não ser uma hierarquia propriamente dita, eles não vão se sentir confortáveis em reportar, tá? E muito menos com outras pessoas. Então, para participar de uma Daily, para saber fazer isso de maneira correta, nós precisamos estar atentos a pequenos detalhes. E, obviamente, né? Vou citar para vocês também a importância disso daí, né? Os benefícios de nós colocarmos isso em prática. Primeiro, você vai checar o progresso do projeto, é possível. Você vai conseguir pensar dificuldades de cada um dos profissionais. Esse é um ponto também de extrema importância, então você consegue entender um a um ali qual é a principal dificuldade. Você consegue, muitas vezes, pensar desalinhamentos internos, né? E trabalhar em cima disso. E também saber como você pode ajudar, quais barreiras você pode remover, para que os profissionais consigam, de fato, performar, então. Se você ainda não faz de maneira correta, deixe os comentários aí de quais são as suas principais dúvidas que nós vamos ajudar. E se você já faz, está enfrentando alguma dificuldade na sua Daily, comenta, para que a gente também possa colocar em prática algumas soluções. Eu vejo vocês e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho